Leitura da Carta de São Tiago Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Irmãos, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Carta de Tiago, presente no Novo Testamento, faz parte das, entre aspas, cartas católicas, chamadas assim por conterem uma mensagem para todos. O autor da carta exorta os batizados a assumir certas atitudes antes da vinda do Senhor. A primeira é a espera paciente, confiando na ação de Deus. Essa espera não é passiva, mas consiste numa fidelidade ativa. Para ilustrar, o autor se serve da imagem do agricultor. O agricultor faz sua parte, dá sua contribuição. Sabe, porém, que quem faz crescer a semente e nascer o fruto é o próprio Deus. Outra mensagem que podemos tirar da imagem agrícola utilizada pelo redator é que Deus não abandona seu povo nos momentos de maior dificuldade. Julgará com justiça e dará ao seu povo o que é necessário para viver. No caso aí, as chuvas de outono ou de primavera. Mas é importante este ter paciência também é ouvir os sinais dos tempos para poder julgar com sabedoria. A segunda atitude é ter os corações fortalecidos, isto é, saber discernir, decidir com prudência e ser perseverantes no caminho assumido, mesmo diante dos conflitos e do sofrimento. A expressão, a vinda do Senhor está próxima, entre aspas, pode ser interpretada como a vinda do Senhor no fim dos tempos, na parousia, mas também como a intervenção de Deus na história, tal como anunciavam os profetas que se manifestou na vida de Jesus Cristo. A terceira atitude, incentivada pelo autor da carta, é a comunhão e o viver com alegria, ajudando o outro em sua caminhada. Não julgando, pois o julgar pertence a Deus, o justo juiz. Por fim, exorta-se o batizado a ter audácia profética e ser mensageiro da ação salvífica de Deus. Portanto, este terceiro domingo do tempo do advento, domingo da alegria, também nos dá um manual de instruções de como devemos agir nesta espera do Senhor. Devemos ser pacientes, devemos esperar com confiança, e o que é mais? Não devemos ficar nessa espera de braços cruzados. Temos muito a fazer. Muita gente precisa de nossa ajuda e também nós precisamos da ajuda de muita gente. Portanto, esperemos o Senhor na confiança, mas trabalhando, levando a nossa vida, fazendo o que tem que ser feito. Se nós não pudermos ajudar, não vamos atrapalhar. É isso que nós estamos acostumados a ouvir, não é isso? Pois bem, façamos desse jeito. Ajude, se for possível. Tenha Zeit Um 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 Eu Um 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 Do Um 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 A CIDADE NO BRASIL